O melhor momento que a gente tem para pensar o futuro é agora. Agrofloresta é o que? Fazer agricultura plantando floresta. Você vai ter toda uma diversidade da floresta para trazer junto com isso toda a fauna, flora. E você traz os ensinamentos da natureza para a sua prática. É aos poucos, o processo é lento, mas a gente está aprendendo. Música Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, ouvir a mata cantar. E desvendar os seus segredos, o que precisa para prosperar. Hora de mexer na mata, primeiro vou observar. A natureza tem seu tempo próprio que me ensina a trabalhar. O meu jardim é uma agrofloresta Que eu desenhei olhando a natureza Esse ano minha produção está bem maior. É sinal que eu também cuidei com mais carinho, acho que com mais dedicação. Era o nosso desejo, acabou ficando muito maior a partir daí, porque a gente começou a conhecer uma nova agricultura. Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, ouvir a mata cantar. Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, ouvir a mata cantar. Eu só ia tä Vampétait, rapidinho. Eu vou mexer na mata, cuidar da mata, cuidar da mata. Amém.